namastê lição do curso milagres do dia 20 de janeiro eu estou determinado a ver explicações do messenger man sois livres para escolher mudar quando o livre-arbítrio aponta a decisão de fluir em outra sintonia a vida reflete graça eterna de ver com os olhos do amor incondicional cocriando com messenger man abra janelas e cortinas da mente para receber a nova brisa da inspiração divina aproxime-se da mãe terra e dos seus elementos fogo terra água ar e éter para maior equilíbrio todos os dias é hora de limpar memórias passadas que trazem ressentimento exercite o perdão e o esquecimento consente-se somente no momento presente o único tempo que realmente existe para você agora peça ajuda sempre que precisar a hoste angélica e os seres de luz só podem atuar quando chamados pois todos todos respeitam o livre-arbítrio humano esperando pacientemente o momento de atuar promovendo inspiração cura e bênçãos gratidão namastê família Pax